O Corinthians é campeão, mas não é de futebol que estamos falando. Na noite de festa do boxe nacional, o Timão leva mais um título. Os melhores pugilistas do país se reúnem no torneio dos campeões para encerrar a temporada. As lutas são disputadas nos critérios olímpicos de cinco assaltos com dois minutos cada. E o Corinthians mostra que quando o esporte é boxe, ele é uma potência. Só neste ano, o clube já levou quatro títulos por equipe. Dos dez pugilistas corintianos classificados para as finais do torneio, seis saem como campeões. O destaque é Marcelino Novaes, um professor de educação física, atual campeão paulista dos pesos pesados, que derrota Jefferson Venâncio, do São Bento, por nocaute no quinto assalto. E para fechar a noite, a disputa do título latino-americano dos cruzadores. O brasileiro Jorge Arias vence o experiente argentino Sérgio Merani por pontos. Além de levar o título de melhor do continente com dez lutas, dez vitórias e oito nocautes, Jorge agora é o décimo segundo colocado no ranking mundial da Organização Mundial de Boxe. A seguir, direto de Marcélia, o mundo na véspera do sorteio para a Copa da França. A seguir, direto de Marcélia, o mundo na véspera do sorteio para a Copa da França.